Bora tomar a doce com o MC Chama minha banda Que leva no paredão, bota no talo Alô Neto no paredão, bota no 63 Yeah, do Zé Twin, vai pra Grinha França Aqui tem 100 metros Eu tinha medo de encontrá-la e ser a incidência Da queixar de novo como antigamente Ter um recomeço do que teve fim Ao ver lá eu tive a certeza que a dúvida acabou Chorei, mas sorri, doeu, mas passou Você está viva, mas morreu pra mim O tempo me abriu, os olhos me fez me acertar Ninguém é cego, a vida é toda podendo enxergar E o nosso romance acabou Foi no parceiro e mágico Como personagem dessa história trágica Fomos namorados e somos ex Foi muito melhor ficar sem do que ficar bom Tentar foi um erro, acabar foi bom Quem gosta por dois, padece por três O tempo me abre, os olhos me fez me acertar Ninguém é cego, a vida é toda podendo enxergar O tempo me abre, os olhos me fez me acertar Ninguém é cego, a vida é toda podendo enxergar Alô, nego, produções Alô, Loro, produções Vamos embora Adão, perdoça Chama Loro, meu pé, puxou a moda na pegada lá O EZCDs O MC em Saricado, Xaviteras Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Obrigado.